Ribbit? Um filme? Querem um dinossauro nele? Mas ele se chama O Foco de Neve e o Sapo Gelado. Desculpa, Ed. Todo mundo sabe que dinossauros não gostam quando fica muito frio. Ribbit? Mas aqui não tá muito frio. Tem razão. A gente devia ir pra um lugar com muita neve. Como um globo de neve? Então vamos pra Globo Neve. A gente pode fazer um ótimo filme lá. Vamos lá, Sophie. Eu tô indo. Eu também vou. Tchau, tchau. Se divirtam. Dois, três, quatro. Ei, temos uma aventura. Você pode chegar. É uma grande aventura. Mas primeiro vamos cantar. 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 Ei, temos uma aventura. E estamos tão animados. Lá vamos nós. Estou contente. E todos fazem brilho com a gente. Isso que eu chamo de inverno. A neve vai ficar tão linda e brilhante no nosso filme. É? Então, o que a gente vai filmar? O que em nome das bolas de neve tá acontecendo? Olha! É o macaquinho das neves. Que gracinha. Eu acho que o macaquinho tá preso. Ah, nossa! O que vamos fazer agora? Fiquem tranquilas. Eddie está sempre pronto pra ajudar. Uhul. Isso sim é um filme. Uhul. Nossa, a cauda dele deu um dom duplo. Prontinho, bem melhor agora, né? Não foi nada, carinha Acho que a gente devia... Qual é a graça? Ah, nada Só uma coisa que a gente estava querendo fazer Só isso Esperem, pra onde vocês vão? Ah, só fazer umas... Coisas? Que tipo de coisas? Tipos secretas Que tipo de coisas secretas? Você vai descobrir depois Vamos indo, Sophie Bom, eu também tenho coisas pra fazer Coisas legais com meu novo amigo Meu novo amigo...